Olá pessoas, bem-vindas ao De Boa com a Calculadora. Para quem é novo no canal, sou a Andrea Moreira, administradora de empresas. E a minha missão é partilhar experiências para que mais pessoas possam ter uma vida mais leve, mesmo com problemas financeiros. Porque afinal de contas, viver bem se aprende. Será que deu ruim de vez? Esse vídeo eu trouxe para a gente fazer um bate-papo muito rápido com 11 itens para você, empreendedor, pequeno empresário e autônomo, ver uma luz no fim do túnel e não é um trem na sua direção. Eu espero que realmente isso te ajude a não passar esses dias chateado, triste, cabisbaixo, com problemas de depressão. Tá ruim? Tá. Tá muito ruim. Tá desesperançoso? Não. Não porque a gente vai fazer o nosso melhor. Vamos lá. Primeiro, todos aqui temos família e contas a pagar. Alguns estão já nos investimentos, outros já fizeram sua reserva de emergência, outros estão quitando empréstimos e alguns ainda inadimplentes. Mas aqui todo mundo tem que ficar vivo no final do coronavírus. No final do coronavírus. Ok? Esse vídeo é para você sobreviver a essa tormenta. E não dá nem para a gente dizer o tamanho do problema, porque a cratera ainda está se formando. E além do que, a cada dia, a gente recebe medidas novas do nosso governo. Então vamos lá. Primeiro, fluxo de caixa. Se você não fez, sinto muito, vai ter que fazer para ontem. Você precisa saber exatamente quanto vai entrar de dinheiro na sua empresa e quanto tem que sair nos próximos meses. Eu não sei se você trabalha com cheques predatados, se você recebe predatados, se você compra predatado. Você tem que ter tudo isso planilhado para poder entender. Porque às vezes a gente acha que um buraco é enorme e ele é maior ainda. Ou vice-versa. A gente acha que ele é grande e ele é menor. Então a gente sempre sofre por antecedência. A gente nunca sofre o certo, porque a gente não tem as coisas no papel. Segundo, separar de uma vez por todas. Empresa, pessoa física. Eu sei, você vai dizer, mas André, a minha empresa é minúscula. Ela pode ser minúscula e meia, mas você tem que saber o que você pode gastar e o que tem que deixar reservado para ela comprar as coisas. Você gosta de conversar? Pois é, agora você vai usar a sua lábia. Terceiro, ligar para os fornecedores. Você vai ligar. Você não vai esperar eles te ligarem cobrando. Você vai ligar, posicionar. Se tiver dinheiro, pague. Porque eles também precisam receber. Agora, se você não tiver, não dá para fazer milagres. Quarto, falar com a imobiliária. Não tem como pagar aluguel. Se não recebe, se não vende, não recebe, não paga aluguel. Converse, dialogue, postergue. Converse com eles. Alguma coisa tem que ser feita. A sua imobiliária não vai deixar, não vai pedir despejo para todo mundo. Quinto, renegociar os empréstimos. Os bancos receberam 56 bilhões do Banco Central. Portanto, quem está pagando empréstimo no Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander podem pedir prorrogação de 60 dias nas parcelas. Mas você tem que ligar, porque o banco não imagina que você está sem dinheiro. Coitadinhos. Porque eles só estão com 56 bilhões. Se os seus 500, 200, mil reais não entraram na conta deles, é capaz deles ficarem no vermelho. Então, você tem que ligar para eles, ok? Dá uma conversadinha com o seu gerente. Agora, vamos conhecer o bendito gerente. Sexto, falar com todos os seus clientes para saber se eles também vão te pagar. Se eles te falarem assim, ah, talvez sim, talvez não. Ok, agradeça, mas não considere aquele valor entrando naquela data. Não faça as contas com aquele dinheiro. Se entrar, maravilha. Se não entrar, você já estava esperando. Imposto simples nacional foi prorrogado. Pois é, eu realmente espero ter muitas vendas nesse período de abril, maio e junho para poder prorrogar isso daí. Que eu quero realmente aproveitar essa benfeitoria do governo. Imposto que vence em 20 de abril vai vencer em 20 de outubro. O de 20 de maio em 20 de novembro. O de 20 de junho em 20 de dezembro. Lembrando que outubro, novembro e dezembro você terá dois impostos para pagar. Oitavo, agora é a hora de cortar todo e qualquer supérfluo. Tanto pessoal quanto empresarial. Hora de enxugar ao máximo. Tudo que você perceber uma gordurinha, tira. Novo, crie novas formas de dinheiro, de fazer renda extra. Sei que essa parte é difícil, essa parte é chata, todo mundo fala. Eu sei que é complicado. Quando eu vou falar isso com o cliente, é desagradável. Porque a gente tem que ter ideias mirabolantes no nosso país. Ainda mais agora. Mas, por exemplo, se você faz bolo. Se você é boleira, se você faz bolo, brigadeiro. Eu espero que você já tenha as datas de aniversários dos seus clientes. E dos familiares dos seus clientes, quando eles pedem bolo para você. Então, liga para cada um deles e verifica se você não pode vender o serviço hoje. Para entregar na data certa e receber hoje com desconto. Você faz um contrato, vocês assinam. E pelo menos um dinheiro entra na sua conta. E você vai se remanejando até a data certa para você entregar o produto que foi comprado. Onze, dependendo da quantidade de dívidas que você tiver, de empréstimos a pagar, de fornecedor, de coisas que você não conseguiu prorrogar. Se você não tem dinheiro extra. Se você não tem fundo de emergência. É bom aqui você verificar um empréstimo mais barato para quitar banco. Só, e somente só, você pegar um dinheiro novo para quitar vários dinheiros antigos e não fazer mais. Isso é uma forma, porque tem alguns empréstimos rodando aí, de alguns bancos, que estão com juros menores. Então, se você conseguir isso, também seria bom para você dar uma aliviada. Ok? E muito, muito, muito importante. Faça oração, meditação, exercício físico e um hobby. Você precisa desestressar. Esse vídeo aqui é para que tenha muita gente viva e emocionalmente feliz assim que esse bendito coronavírus passar. Então, o que eu estou pedindo para você agora é, divulga esse vídeo. Tem muita gente muito, muito triste hoje. Eu conversei com tanta gente hoje e a falta de esperança está tomando a vida de muita gente. E isso está influenciando muitas outras pessoas. Então, que a gente consiga influenciar de uma outra forma. Mostrando isso aqui, eu sei que não vai salvar o mundo, não vai resolver todos os problemas. Mas a gente percebe que dá para continuar, dá para fazer. Tem alguma coisa a mais por aí. Ok? Então, divulga esse vídeo, compartilha o canal, aciona o sininho, dá like. Porque eu quero ver muita gente de boa com a calculadora. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!